O que é o modelo de representação da paisagem? Para apresentar a estrutura da paisagem, porque a gente acredita que a paisagem tem estrutura, ela pode ser identificada, ela pode ser medida, ela pode ser comparada a paisagem com ela mesma ao longo do tempo ou entre paisagens. Esse modelo que foi proposto nos anos 80 é o modelo matriz mancha corredor, ou seja, a gente consegue identificar esses três elementos dentro de uma paisagem e a estrutura da paisagem é definida exatamente por esses elementos que podem ser medidos. Existem várias métricas que são utilizadas para caracterizar cada um desses elementos. Então, a paisagem na forma do modelo matriz mancha corredor teria, obviamente, a matriz, as manchas e o corredor, ou os corredores. Então, essa abordagem permite que a gente consiga mensurar a paisagem e fazer os estudos necessários e especificamente verificar como que os organismos respondem a essa estrutura. Como é que eles respondem ao número de manchas, como é que eles respondem ao tamanho das manchas, como é que eles respondem ao espaçamento, se eles usam no corredor, se eles se aventuram na matriz e assim por diante. Então, o objetivo é caracterizar com essa visão. Quem é a matriz nesse processo? Então, em geral, existem alguns critérios para definir qual é a matriz da paisagem. Quando a gente fala matriz da paisagem, significa que nós estamos falando de uma paisagem urbana, porque a matriz é predominantemente urbana. Uma matriz de agricultura, porque a matriz é predominantemente de agricultura. Ou uma matriz de cerrado, ou uma matriz de floresta, de campo, de áreas inundadas, de Pantanal e assim por diante. Então, a matriz, para a gente definir, os critérios costumam ser o elemento que ocupa a maior área na paisagem, ou aquele que apresenta a maior conectividade, significa que algum organismo que consiga percorrer a matriz, ele vai conseguir com facilidade ir a diferentes porções da paisagem. Ou é um elemento que, ecologicamente, exerce a maior influência sobre os demais, do ponto de vista de dinâmica, de nutrientes, dinâmica ecológica, de restrição, aquele elemento que influencia os demais. Essa matriz pode ser, como eu falei, natural ou modificada, uma matriz antropogênica ou uma matriz natural, e ela também apresenta algumas características que podem influenciar a persistência dos organismos. Então, ela pode ser uma matriz que fornece uma suplementação de habitat para alguns organismos. Ela pode ser uma matriz que é o próprio habitat de alguns organismos. Então, se eu estou falando de uma área de agricultura, evidentemente, as espécies que são pragas na agricultura exploram essa matriz. Isso é uma matriz de pastagem.